Ixi, é a deposição Só marca Se o cara vir avançar, ele tá fodido Gente, alguém tem que vir comigo Tô no bomb Dois bomb, peguei Avança azul, vai azul Isso é o bomba, mano Azul Azul, meu filho Vai lá, mata ele Mata ele e pega a bomba Galera, compra a colete 1 aí Fazendo favor Sim, senhor, capitão Pode ser Pode ser Também tô lá Tô bem aqui com o cara Então eu vou lá no meio Vai lá, vai lá Marcar safe Eu vou marcar, vou marcar Parece que eu peguei o time aqui, velho Do meu... Tá caro aqui Tem tiro Tô dando a volta É aqui galera, é aqui galera Vem comigo Tô indo, tô indo já Tô chegando Eu não cheguei Tomei Menos 30 na banana Ah, eu morri sim Tem dois miados Guarda o colete Tenta atirar, vale a pena Vocês da BR coaram muito, velho Eu tava na banana Tendendo avançar Pra encurralar os caras Vocês ficaram parados no bomba Pô Cadê a team play? Parece que tem uma rádio, hein? Os caras na... Os caras na... Os caras do bomba ficaram parados lá, velho É foda, velho Eu li pra girar, velho Cheguei lá e já tava os caras dentro do bomba Ah, mas então E quem tava lá? Ficou indo pra trás com o cagalhaço? No B, você fala? É Bom, eu tava no A Tá eu e o... Eu e o Rocha, velho Tipo, não é que tem que avançar Mas também Eu não posso deixar os caras de entrar também Se eu tava... Se eu tava indo por trás, velho É óbvio Galera, compra... Faz colete aí 5-7 É forçada ou contra forçada deles Se ganhar essa, velho Você show Você vai avançar a banana ou o Rocha? Não, só se precisar Então a hora que se você for avançar, você dá o caos Ó, eu vi meio Passou, esmocou meio Banana tem C4 tá pra lá, velho Pode ir Eu vi uma... Eu vi umas smoke do Bida, velho Aí tem um miado Tem uma de 56 Do Bida? Dá a cache Tá entrando Matei? Tá... Não acertei nada Não acertei nada Não tem banana ainda, velho Nossa Menos 86 Miei, miei Tá miado aí no B Sem bala, sem bala Tem um monto pra trás de você aí Tem um monto aí Tá vindo aí Valeu, valeu Faz eco agora, velho Galera, se tiver meio difícil na B Se quiser inverter alguma coisa Vocês falam, velho Pra não deixar de distanciar muito aí Beleza É que no pista Segurar a B e pista Eu acho muito chato, velho Muito difícil É complicado, velho Tem que... Fazer esse eco na próxima Fica mais suave, eu acho Parece que eu peguei o time Da minha sensibilidade agora, viado Tá, mas é acostumado, né, velho Enfim Eu troquei Acho que vai ser pro A Tem MF Calma Campanaro tem dois Menos trinta, um Se tá, vão virar a B Acho que é só Duro que dá Dá acertado ali, velho Ui, os caras tá dando headshot E é doidado Menos 49 Surtou no joelho do cara Assertou o joanete Mano, eu vou de fama Pra conseguir comprar os Os baguí Compre aí, Laranje Comprou já Agora eu preciso pegar Trocar tira agora, Fim Vou marcar bem safe Meio, viu Como eu tô sem granada Eu tô sem smoke Pra... Vamos segurar Flashbine Mano, é clear Acho que é bem, Bart Acho que não é não Tão avançado lá Não, não, fica, fica, fica Acho que vai ser aqui Será, viado O cara lançou banana e não tem nada, velho Peguei o meio Tem mais um Ah, tô lagadaço, velho Quem será que tá usando a internet? Puta que pariu Nossa, menos 42 Caiu dois Mano, cú, velho Vem, aqui 300 ping, velho Alguém tá assistindo vídeo Alguma coisa Ah, lançou Lançou, nem Essa é a bosta Por que eu fui trocar de arma? Puta que pariu, velho Tão marcando no target Faz mais um eco aí, velho Quer trocar posição? Troca, eu acho Vou bem, então Não, pode ficar meio assim, Joker Deixa eu... Troca o cara que tava lá Tapete, eu vou ao tapete Beleza Vocês decidem aí Como é que tá o esquema aqui Ficou malzinho, malzinho O CS minimizou aqui Deslocaram o meio Nada a ver Banana clear Vou olhar aqui, Bart Vou dar avançada aqui Marca avançada Tô olhando a porta aqui Do seu lado Bart Subiu o campanaro Tem que falar pros caras, velho Subiu o campanaro Subiu o campanaro Passou o tapete Tapete, vai avançar a varanda aí Tem um campanaro ainda, velho Puta que pariu Boa Fica safe que é nosso, velho Espera Espera Vai dar a volta aí pro Nick Ele tá aqui, ó Tava capanaro Cuidado com você esquerda aí Tá capanaro aqui, ó Saindo aqui no tapete quase Matou eu Tapete, tapete Caiu, caiu, caiu Deixa ele entrar Tapete Valeu Ah, mano 165 Tá com 15 de vida, velho Não sei quem tá usando na minha internet, velho Vou ter que dar um tiro no cara Ó, vou, vou Posso puxar a alp? Ah Vou ter que reiniciar o modem, velho Na próxima A gente vai ficar dois marcando o A de alp? Então eu vou ficar aqui no meio Que eu marco o B de alp Tô sozinho aqui Então eu vou ficar no meio aqui É, ok Volta, volta a laranja, volta, volta Deixa eu te dar um grito aí Deixa eu vir que eu tô de alp, deixa eu vir Não sei, velho Peguei um aqui Onde? Avançou na banana Tô bem recuado, velho Fica firme, velho Porque pode ser para qualquer bomba Eles podem vir Avançou, avançou Entrou aqui, entrou aqui Tô rodando Tô dando, velho Porra, menos 91 aí Peguei na fonte Mas os caras estão com dinheiro lá ainda, velho Vão vir armado com caralho 4 aí Mais esquema? Oh, marca 3A, vai 2B Eu acho que capaz de eles virar pro A agora, hein Ah, por que que será que o meu ping O meu ping tá alto, velho Não entendo aqui, todo mundo dormindo Ah, mas 96 ainda dá pra jogar 96, seu cú, tá 218 Tá travando Tá oscilando Nada, banana clear Tá 218, velho Quem tá Ah, eu caí pra ele Filha da puta Meio? Não, tapete Vai ser pro A Fica 1B ainda Marca 1B6 Tem aí Marcado aí Volta, volta, volta Recua Aqui em cima, aqui em cima Boa Boa, nossa Pode vim O roxo O laranja Tá dentro do campanário aí, ó Menos 39 Tem mais um Tem mais um Marca aí Dentro do bomb, dentro do bomb O cara fudeu Guarda O cara tá vindo aí O cara tá vindo aí Ué Ô, alô Agora dá tempo, sei lá Também não Ai, meu ping parou agora Vamos ver se essa desgraça parai Tá subindo e descendo Ai, caralho Quase, mano Vou comprar Peraí, deixa eu ver, eu dropo, eu dropo, eu dropo Compre só os coletes, essa parada Eu tinha, viado, dá pra encontrar Dropa alguém que precisa Eu dou um drop aí Valeu Cara, acho que a gente tava com a vantagem É que a gente perdeu o AWP no meio nosso Ele foi o primeiro que morreu Pois é Tô escutando os passos aqui Ixi, eu fico em desfile Subiu e desce filada Ai, caralho Eu me queimei na molotov, tive que avançar Fiz uma cagada em mim Tô escutando demais daqui pra mim Se não, é um 400 do ping Vai ser aí, viu Tapete Caralho, mano, tô morrendo demais, credo Tem um cara no meio ainda Os caras saem do headshot O cara no meio Passou um cara lá pra... Você ficou na minha frente Volta, pega a AWP lá no biblioteca e vai AWP da biblioteca O cara ficou na minha frente Segura esse aí, mano A culpa foi minha Ai, galera, vocês tão abrindo a perna fácil Hein, vai Eu abri a perna fácil demais ali, viu Cê é louco Oh, meu Nada, velho Caguei total Isso aí não, mano Mano, dá pra dropar um UB, velho Agora pode deixar que eu vou segurar essa boate Ah, cês compraram? Deixa eu drop aqui, ó Já dropei logo Vai que cai, é desgraça Será que é o... Todo mundo, viado Porque o cara tá aí comando o ping também, hein Nada é B Que pra mim tá normal, velho Agora o meu parou também Nada é B Ah, nada Vou voltar pra A então, velho Vou voltar pra A então, velho Deploying Flashbind Caralho Você não é uma macaca aqui que eu não consigo pular nem com a porra? Vai Ah, fica aí, filho da puta Aí Companário, não vi ninguém, velho Tem AWP cravado aqui na banana Não dá Vou voltar pra A então, na rotação pela base CT Tem meio Tem meio, tem meio já Tem meio Tem... opa Tapete, tapete, um tapete Tapete Tapete, realmente Boa Eu tô tomando tiro, velho Tapete Só se esconde Vou ficar B ainda Opa, meado Pega Fez a meado Correu pro campanaro Fica cravado nem Ah, sério, velho Foi pro meio, foi pro meio Bomba tá meio Ah, tempo é nosso Não vai dar tempo Não vai dar tempo Boa, pega uma AK aí pra mim Ué, foi plantado, velho Lá na B Ui Foi plantado depois Quem que é? Eu, AK Caralho Dropa lá, Marvin Manda eu, Marvin Estão drop ou Bill? Precisa não Eu compro Nunca mais tão vindo B Tem que segurar sim, velho A gente vai arriscar Arriscou nem perde, velho Ah, aqui Tem que ficar bem escondidinho Na inferno, velho É, foi o que eu fiz agora Fiquei esperando só o cara passar Vou tentar arrumar a internet daqui a pouco Tô vendo tapete Vou voltar pra... O roxo O laranja Tentei pelas costas aí dos caras no meio Avança a banana e tenta aí Foi eu, foi eu Ah, que isso Cara cravado Na onde? No meio ali Vamos botar dropado aqui Vamos botar dropado aqui Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele, amarelo? Ele pegou a bomba Pegou a bomba Calma, calma, não avança não Calma, vai com calma Vou voltar lá pra B, velho Certeza que ele vai lá Alp tapete Não, não, não Tá tapete Pode vazar Vai ser... Vai ser... Vai ser quatro tá... Tem dois tapetes Mas ia ser quatro, velho Tapete 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 Voltando então Mais um tapete Mais um aí Tem mais dois tapetes Tá lá passar a luz Alp Tem alp tapete Tira a cara, tira a cara Tem alp Tem alp, tem alp Tira a cara Caiu Boa Desceu, desceu, desceu Crava ele pela costa, ô Marcos Desceu Bombo é nosso Mais um tapete Tapete flarenda, eu acho que vão voltar Guarda aí É nosso Pega alps isso Ô Bill Não, preciso pegar essa alp não Só pode deixar safe Alguém vai querer atacar? Eu quero, eu, eu Aqui ó Vocês precisam de drop aí, velho? Alguma coisa? De boa. É, velho. É do jeito que eu tô jogando mesmo. Tem que jogar lá quietinho, escondidinho. Só esperando. Vamos ver se a gente consegue mesmo fazer uma vantagem boa aqui. Ô, Joker, você ganha muito skin, não? Ganhar skin? É, você ganha alguma skin? Alguém te manda umas skins, ou não? Um site, alguma coisa? Ah, site? Eu já fui patrocinado uma vez só, velho. Mas é difícil os caras pegarem canal pequeno pra patrocinar, né, velho? Você já tá com quantos? Tô com 13k e 500, quase. Ah, da hora. Ah, tá bom, velho. Cara, pra quem tem tipo 50, 100, 70k, velho, é muito de boa, velho. Pra conseguir parceria com o site. Faço de CS? Faço de CS, Warface, BF. Se você streamasse, ia ser muito mais fácil, falei. Com certeza, a visibilidade é outra, velho. Foda que minha internet não dá conta pra streamar, velho. Tô correndo atrás de uma aqui, vamos ver se vai dar certo. Não sei não, também. É que aqui na minha cidade não tem, cara. Uma cidade de 10 mil habitantes, velho. Não tem, mano. Onde que é? Vinópolis, interior de São Paulo, velho. Incendiário. Vou voltar pra A, então. Vou ficar B aqui. Tem aqui. Tem meio, tem meio. Meio, outro, levei um e o outro. Posso segurar aí, Jock. O cara avançou. Avançou? Tapete, 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 tapete. Tapete. Pode, pode virar. Quer alguém B lá? Vou voltar lá pra B. Vai lá, vai lá. Não, volta, volta o cara que tá de metralha. Opa, tem tapete. Tapete. Peguei, peguei. Valeu. Mas é C4, velho. C4 não parece. É um só. É melhor os dois K juntos agora e RTIK depois. É, melhor mesmo. Acho que não vai dar tempo dele plantar, não. Plantou B. Plantou B. Espera aí, roxo. Espera o azul pro RTIK. O azul, parece que tem um aí, ó. É, mas a bomb foi plantada pra cá. Aí, valeu. Boa. Tem. Boa. Vem comigo. Pronto, X1, X1. Um dos dois, vai. Pronto. Abre. É que tem kit. Ó, tá pro 3D. Pro 3D. Tinha que ter ido juntos, mano. Cadê eu? Vira o cheiro de sua bomba. Nossa, cara. Eles perdoam todas as armas. Ah, morreu. Morreu. Tava menos 41. Dá pra eu dropar aqui pra vocês, velho. Dá pra mim aqui, velho. Faz F, eu acho, mano. Dá pra eu dropar um aqui, velho. Dropa um. Dropa um pra eles. Dropa um pra eles. Isso. Dá pra eles. Não precisa pra mim, não precisa não. Por onde? Ah, pega aí, pega aí. Move it, move it. Ah, não, vou entrar. Laying down smoke. It's injury. Dá um cover, tô sem granada. Tô voltando, tô voltando, tô voltando. Tô voltando. Tem um vindo aí, ó. Meio. Aí, aí, meu irmão, você tá atirando. Tô sem vida, velho. Boa, bomba nossa. Só marca. Porra, vaza daí. Muito fechado, seu time. Valeu, valeu, garotada. Boa, tá lá. Parece que pegamos o time, velho. Não tá muito bom, muito bom, mas... É, mas melhor que isso, eu também não consigo, velho. Vocês dropam a K? A K? O que é que eu dropo pra vocês aí, velho? Que vocês precisam? Dropa um up pra mim, viado. Depois eu vou comprar tudo certinho aqui. Aí, valeu. O cara manda uma K ali, só. Ué, não veio pra mim, não. Aí, valeu. Precisa de mais drop? Precisa de mais drop. Não, precisa de mais drop. Valeu. Tô em meio de gastar tudo agora, velho. Aí, depois, tipo, faltar, tá ligado? Qualquer coisa volta, Laranja. Passaram B. É B, é B, é B, é B. É B? É B, é B, é B. Vamos botar lá, vamos botar lá. Tô voltando. Puxaram, ganha lendo. Vou botar uma banana. Cegão. Tá aqui, tá com dois cimento. Ou dois, é, construção. Ah, nada. Menos 46. Cimento, menos 46. Fora, fodeu. Vai ter caixão. Pega, se ele pegasse a AK, tava bom. Ei, errou. Esse é o Molotov da AGA. Pega a K e vaza. Pega a K e vaza. Pega a K e vaza. Valeu, valeu, velho. Valeu, velho. Ó, vamos ganhar pelo menos 5 desse lado, velho, desse lado, velho. Quer fazer um E forçar o próximo? Cara, eu acho melhor forçar nesse e forçar o próximo, porque o cara tem 7 mil. Pode ser. Demorou. Compre um scout pro seu viado, pra você marcar me lá. Você que gosta de jogar scout, velho. Ah, não dá pra scout não. Na próxima eu vou, pra acabar o dinheiro. Acho que foi tipo o B, hein, que eles ganharam o B fácil agora. É, eles tão rushando muito rápido aqui. Não precisa avançar muito, velho. E só smokear, velho, pra eles não terem coragem de passar. Vou ficar recuando aqui no B. Sim, é melhor. Bangar o B, vai ser B. Ó, tô escutando. Recuou, recuou, recuou. Deixa ele vir. Tô aqui dentro do Bomb. Tô indo, tô indo B. Tô rodando, tô rodando, verde. Tá sozinho. Tá bom. Bart, tô indo no meio da smoke, hein. Tá bom, velho. Apareceu. Ai, ai, ai. Banana. Batei um, porra. O outro. Eu pego ele. É merradaço. Pode. Boa. 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 Nice. Eu não matei o outro, que é o que eu falo? Porque é o Molotov, velho. Ah, no meu pé. Com o molequeimar. Pera aí, ó. Compre aí que eu vou te dar... Ah, você consegue comprar. Não, fica, fica, fica. Eu compro. Alguém quer um drop? Ouviu? Tem a um aí? Não, precisa não, velho. Vou de um, pê. Valeu, velho. Valeu, valeu. Vou guardar esse dinheiro. Vamos ganhar essa, hein. Vamos lá. Se ganhar essa e a outra, fica um sucesso, velho. Deixa o foda que o azul tá parado, velho. Você que ele bugou? Não, ele tá correndo lá. Ah, agora ele foi. Eu acho que eles vão lá, velho. Pode tentar vir, né? Nada é b... Tô voltando pra lá, velho, no meio. Boa. Tô escutando o tapete. Tô escutando o tapete. Tô com 20 GKP. Traga comigo, azul. Vai lá. Tem um meio. Tô escutando o tapete ainda. Tapete tem ainda. Ó, tem, ô. Tá mais... Minha... Boa. Boa. Tem um tapete. Tapete. C4 tá aqui, velho. Morri que nem m... C4 é nosso. Azul. Morri que nem merda, velho. Tenta passar sem trocar tiro, Laranja. O cara tá meio, né? Tá aí, Bart. Tá aí, Bart. Mas é o último round, mesmo. Deixa ele, deixa ele. Vaza, vaza. Ele tá meio. O cara tá entrando no campanaro. O cara entrou no campanaro. Deixa ele. O seu. O seu. Tá em MF. Nossa, que tiro no peito. Tava mirado, velho. Cara do... Que tiro no peito, velho. Logo eu? Vamos lá, time. Agora é melhor, hein? Ele escutou e eu... Eu engatilhei na arma, velho. Se a gente ganhar esse... Já vi mirado na mim. Se a gente ganhar esse pistol aqui, velho, vai ser show, velho. Ganhou o pistol já, velho. Puxa a Tech-9, né, irmão? Cara, eu vou comprar colete, velho. Posso tentar puxar a Tech-9? Você pode puxar, velho. Puxa aí. Vamos tentar acampanar e ar, velho. Estoura até... Só para quando vê Jesus. O carinha parou sozinho do nada. Se quiser ir no shield aí depois, ó. Tô lagado, velho. Boa, boa, boa. Velho. Eu não vou entrar na frente que eu tô lagado, hein? Tô, tô parado que nem uma bomba. Pera aí que eu tô com a bomba. Deve ter bomba. Cuidado. Plantando. Marota no bomba aí, show. Nossa, eu quase desgou muito aqui. O azul matou todo mundo. O azul. Não deu um tiro ainda, viado. Você acredita? Eu também não. Boa. Boa. Dá bem que nem não precisou dar nem um tiro. Não deu um tiro, viado. Você acredita? Galera, tenta tentar forçar a Tech-9 e não comprar ump? Ah, eu prefiro... Eu acho melhor ump, velho. Arresca ump. E eu vou tentar manter a Tech-9. Beleza. Vamos... Vamos mesmo... Não, não, não. Puxa a K não. Puxa a K não, idiado. Vai que você dropa os caras. Põe a Mac 10, cara. Bora o mesmo esquema aí. Quem ficou doido que puxou a K? Ah, ele só zoou, só. Ué. Vou smocar meio só de Rolines. Avanço meio, avanço meio. Tá. Quer virar, velho? Ih, tomei no cu. Pó, velho. Sorte, velho. Quer virar o quê? Vou no cu. Quer virar o quê, velho? Galera, vamos fazer o seguinte. Vamos esbocar meio e B. Bora. É armado, velho. É, agora é armado. Ó, eu não vou... Eu não vou comprar outra arma. Tô tentando economizar aqui. Também não vou trocar de arma, não. Vamos esbocar meio. Vou trocar a Mac 10 aqui e já é. Eu também. Vamos comprar outra arma. Todo mundo, né? Avanço. Esmoquei lá. Peguei. Esmoca, cacetei. Tô olhando a coxinha, velho. Pode ir. Tem que puxar, né? Pode sair. Banana, velho. Menos 95, velho. Na banana. Marca aí, azul. Só vai, só vai. Se quiser, pode que eu tenha. Tá vindo aqui. Vixi, cimento. Construção, construção. É isso. Eu acho que os caras do nosso time estão jogando bem, viado. Fiquei um, três jogadores. Boa, Marca. Boa, Marca. Alguém droppou, tá? Não. Cara, eu dei menos 95 no cara, velho. Não acredito. Só jogo de um quando eu morrer. Agora eu vou comprar. Eu também tô. Vou parar quando eu morrer. Desça um P.O., cara de cavalo. Qualquer um dos dois aí, que tiver de um P. Dá um P. Cara de cavalo. Esse daí é o meu. Oh, vamos o MF estourar meio, velho. Smocar e entrar. Eita, vocês foram pra B? Então vai pra B, vai pra B, vai pra B. Tem. Falei bom, velho. Smoke em CT. Oh, dá pra virar, céu. Acho que não ia virar. Tem 12. Passa a bomba aí pra IA. Tô na coxinha, no BACCT, velho. Oh, tem um bomba miado pra esquerda. Lá nos caixão, lá nos caixão tem. Lá nos caixão. Lá pros caixão e pra esquerda. Pode entrar. Pra esquerda, ali. Ficou? Ficou. Já molotov e planta. Já planta. Já molotov e planta. Ah, não. Falta um só. Já é. Tá caixão, tá caixão. Tô com o que? Não, tá. Ai. Tô com 9 de vida, velho. O cara entra na minha... Eu não tô vendo? Banana, banana, banana. Tira, cara. Boa. Boa, time. Eu ia matar o cara, mas alguém entrou na minha frente, velho. Parei de atirar. Aí dropei a K pro cara certo. Peguei uma AWP, vou tentar puxar o MEI. Pegar o MEI. Beleza. Trabalhar agora. Vamos trabalhar a campanaro aí devagarzinho, velho. Joga lento, joga lento. Esse time tá organizado, velho. Tá da hora. Nossa, que laga demais esse mapa no meu note, né? Cês não tem noção. Depois eu mudo, eu tiro ele, velho. Ó, avançou no MEI. Como é que eu tô olhando no MEI? O laranja parece um cavalo. Pescaçou os curiosos aqui. Peguei um aqui, campan. Tô indo no MEI. Tô em MF. Cuidado aí, amarelo. Pescaçou os curiosos. Pescaçou o MF. Pescaçou o MF. Pescaçou o MF. Seca, véi. Eu joguei o bagulho errado. É ali na Xuxa, mano. Ai, deixa eu vazar. Só tem um boot agora? Ah, mas não é um boot não. Ai. Tá vindo aí, ó. Aí embaixo de você, Azul. Valeu, valeu. Não sei como é que chama aquela porra ali. Carroça. . Quem quiser um drop aí, qualquer coisa, se precisar. Todo mundo tem dinheiro agora. É o meu dinheiro. Quer tentar B, véi? Ver se pesca ao meio? Pode ser, eu vou olhar ao meio aqui. Então não smoke ao meio não, né? Não, ainda não. Vou deixar vocês passar aí. . . Cuidado, cuidado, Laranja. Cuidado. Valeu, Laranja. Eu tô indo junto com vocês. Eu vou marcar da banana agora. Agora eu vou marcar a co... . Vai lá plantar, dropei a bomba. . 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 Tô olhando, tô olhando. Vocês não plantaram, viada. Isso aí tem. O cara foi socar bomba. Eu tava com a bomba, foi mal. Construção tem dois, tem dois. Nossa, tá tudo aí. Fira da puta de 12. O cara tá aqui, o cara tá aqui. A bomba tá lá, velho. Tem mais um aí já. É aí também. Bunguei. Como é que pega a bomba agora? Roda pelas costas dele, Bart. Tem um ali, hein. Tem um aqui, hein. Ele tá ali, ó. Ah, tá de brincadeira. Menos 80, velho. Vai na pistola que mata. Tá na sua direita, já escutou você no briniscope. Ele morreu. Ai. Ui, que susto, velho. Achei que ele ia morrer. Mano, como é que você entra ali de costas na construção, velho? É, velho. Eu gelei. Eu pensei que ele tava pro... Eu tinha passado pro lado de lá. Que frio na barriga, bicho. Eu falei assim, beleza. Ele vai e vim. Ai, ai, que frio na barriga. Vamos tentar aí, velho. Tenta pescar meio. A gente vem em MF, smoca e entra. Ai, separa um pouco o campo na área. Esse cara não tá dando cara, hein. Será que a gente vai ganhar, velho? Ô, mas a net jogou muito bem nessa aqui. Nem merece ganhar. Essa net jogou pra caralho, cê louco. Ó, eu não vou smocar ainda, não. Vou smocar aqui em cima aqui. Vai com essa desgraça. Entra aqui. Não, 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 não. Mata seu cu. Me assustou agora, viado. Porque senão você dá pro nossa posição, velho. Como é que pulou aquela desgraça ali? Por aí? Eu não consegui pegar, velho. É, o cara em cima aí, o cara em cima aí. Não é? Ó, tô passando aqui, hein. Ai! Ixi, é a deposição. Só marca. Se o cara vir avançar, ele tá fodido. Gente, alguém tem que vir comigo. Tá indo no bombe já, viado? Tô no bombe. Boa. Eu tô entrando. Dois bombe, peguei. Dois bombe. Dois bombe. Só planta. Avança, azul. Vamo, azul. Vamo, azul. Vamo, azul. Isso é o bomba, mano. Azul. Azul, meu filho. Azul. Vamo, azul. Vamo, azul. Vai lá, mata ele. Mata ele, pega a bomba. Ah, ele caiu, acho. Que sorte. Valeu. Ah, o cara caiu? Eu queria ganhar. Caiu. É, no ADF ele não dá. Caiu dois, véi. Ainda bem. Não, não precisa. Os cara tá com dois bots do lado de lá. Deixa ele ir. Só aperta o Z4 e deixa o bot na base. Vamo. Ixi, quem caiu do nosso time? Azul. Azul. Tenta pescar alguém meio aí. Dropei a C4. Proviado, tô atrás do C4 ali. Boa, mano. Bart, tem meio. Deve ser, porra. Subiu, subiu o campanário. Peguei já. Boa, manito. Melhorei muito, véi. De onde pra hoje, né? Não sei como. Peguei apartamento. Eu vou entrar, vou entrar. Tô com a bomba. Como é que eu tô com você? Pode entrar, tô com você. Tem um aí, Bart, parece. Só se for costinha, véi. Você viu marcando ele aí? Eu vi, acho que é MF, véi. Então. O boss tá de... O boss tá de alto, sim. Eu não tô tão mal, né, véi? Eu não tô tão mal, né, véi? Ah, tá show, tá bom, véi. Alper, o bot é Alper. Só que eu não tô no positivo ainda. Que bosta. Vamos tentar uma B. Bora. Só vou marcar a cota, sim. Tá. Ai. Smoke minha. Errada, mas é minha. Fica a entrar. Fica a entrar. Que bang feia. Bang da GA. Vou plantar, vou plantar. Ué, que ele não planta, porra. Tem CT, vai de Alp. Tinha. Tinha. Quase que eu atirei no C. Barra na bota. Véio, ele jogou muito, véio, essa queda. Cê é louco. Ih, eu também. A gente deu sorte que dois caras lá caíram. Mas caiu bem no finalzinho já, véi. Que a gente já tinha virado. É. Não, a gente já tinha virado, já tinha jogado pra caralho. Cê é louco. É, B de novo? Bora. Pode ser. Pode que o Marvin caiu, né? Então. Coitado, vai perder. Cuidado com a C4 dropar aí, véi. Ô, viado. Cê sabia que quando a C4 tá com o bot? Se você aperta aí, ele dropa? Nem sabia, viado. É. Cê aperta aí, ele dropa a C4. Ah, viado, cê passou bem na minha frente, véi. Pega o bot, pega o bot. Aperta aí. Pode passar lá, né? Pega o bot. Ct, ct. Vai querer dar no scope. No scope verde, carai. Verde, carai. Lá tá amarelo. Vai eu, pô. Toca a bomba. Valeu, véi. Nem tinha vir esse cara eu. Mano, cê... Mano, deu um secando tua cabeça. Eu tiro a metade da minha vida. Vai botar a coisa, tá banana. Não. Só tirar a cara. Tira a cara, viado. Não, não, não. Se o cara vai... Tô pra sua esquerda, tem, eu acho. Minha esquerda? Só gasta tempo que é nosso. Tá aí, vai tá aí, tá aí. Levanta a mira. Calma, viado. Valeu. Eita, porra. Menos 34. Menos 34. É nosso, já era. Já era. Puxa ele, mata ele. Só pra ter. Valeu, venga. Valeu, véi. Essa foi bonita. Nossa, não sei como te virou ainda, mano. Esperar. Quanto? O Marvel vai ter que esperar quanto? Não deu pra ver. Eu não vi, eu não vi, eu não vi. Ainda jogou muito essa, véi. Cê é louco. Ah, mas também do time... Só terminou em terceiro, não. Só vai. No começo foi meio sofrido, hein, véi. Tchau. 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 Tchau.